O candidato trabalhador Timor-Uan para Correia Sul e Área Pesca se foi prioridade para o município e não foi visitado. Diretura geral se foi o pecarlito do Rosário Cabral Atetim. O trabalhador Timor-Uan e Correia Sul e não foi a lei seu sistema, a maioria dos países Área Pesca. Tama considera serviço todo no trabalhador Balum, a experiência de serviço e a taxa. Tama nem futuro recrutamento o candidato trabalhador para Correia Sul e Área Pesca. Se for o PC for prioridade para o candidato, se ele mora no município e não foi visitado. O governo do Rosário Cabral Atetim é o caso do Brasil. Ele mora no município e não foi visitado. O trabalho de RACIC tem que ser dedicado a mecanismo de balum e nós vamos fazer a área pesca. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL